Bom dia pessoal, hoje estou aqui com a doutora Simone, ela veio fazer uma consulta no SAM, ele pegou um fungo, mas agora a gente vai tratar, está super tranquilo, e ela veio aqui e vai deixar um recadinho para vocês. Eu percebi o fungo quando eu fui dar banho no SAM e passei a mão e vi que o pelo estava um pouquinho diferente embaixo na pele. Vamos tomar cuidado porque o fungo que o Maiden percebeu não é um problema primário, é um problema secundário, vamos ficar de olho. Esse fungo está vindo de uma infecção do rim, então leve ao seu veterinário e não deixe para depois, não ache que você precise cuidar dentro de casa. Antes de perguntar qualquer coisa no Facebook, botando uma foto, não faça isso, chama o veterinário. Ontem eu fiquei com dúvida, eu mandei uma foto do doutor Simone e falei, mas eu gostaria que você fosse lá em casa ver o SAM. Você tem colocado no Facebook e pedido ajuda de várias pessoas que não sabem de nada, mas é muito melhor você chamar um especialista que vai te atender e tirar todas as dúvidas. A doutora Simone atende em casa, mesmo de domingo, o que facilita muito para a gente trabalhar durante a semana. E ela vem com todo amor e o SAM adorou, ela vai estar sendo aqui toda lambida. Você estava filmando ali. Claro! Nessa! Se você gostou desse vídeo que eu fiz com a doutora Simone, falando um pouco do problema que a gente está tendo com o SAM, deixa nos comentários aí embaixo, você também pode entrar em contato com ela, através do Facebook dela, o link vai estar aí, e também do WhatsApp, ela vai responder tudo o que vocês precisarem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo um pouco mais rápido, só para dar uma satisfação, mostrar um pouquinho do como é que é o dia a dia também com o SAM e que ele tem alguns problemas. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo na terça-feira! Tchau!